Alô Rony Souza, aí em São Paulo, José João Frásio, Edmar Freitas, Ezio Souza em Cruz aí, essa aqui é pra vocês aí, tá bom? A galera do Facebook aí, sim, na senhora! Meu nome é Rondon, prazer me chamem de tristeza, sobrenome diz amor, na rua coração, divido apartamento com os amigos, que se chamam dor e solidão. Sem ninguém pra me amar, meu consolo é o bar, onde recarrega as lágrimas que não param de rolar, sem ninguém pra dizer como foi o meu dia, sem ninguém pra dividir as tristezas e alegria. É que eu estou no nível de carência, que se meu cachorro late, eu escuto, eu te amo, é que eu estou passando tarde pra mim mesmo, só pra ter a sensação que alguém me ligou. É que eu estou no nível de carência, que se meu cachorro late, eu escuto, eu te amo, é que eu estou passando tarde pra mim mesmo, só pra ter a sensação que alguém me ligou. O nome me fundou, fazer-me chamem de tristeza Sobrenome e desamor, na rua o coração De vir apartamento com os amigos, que se chama autor e solidão Sem ninguém pra me amar, eu vou só levar o bar Onde regraga as lágrimas, que não param de rolar Sem ninguém pra dizer, como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir, as tristes e alegrias É que eu estou, no nível de carência, que se meu cachorro late Eu escuto, eu te amo, é que eu estou Passando trade pra mim mesmo, só pra ter a sensação Que alguém me ligou, é que eu estou